Galera, direto de Manaus, Filipeu, aqui paraquedista, experimentou um pouco das Beleza Superquáticas de Salvador, fala um pouco o seu mergulho pra galera aí. Fala galera, sensacional, primeira vez mergulhando aqui em Salvador. Se você tá vendo esse vídeo agora, acho que você deveria procurar Thiago Santarita também, que é o principal mergulho aqui. Você já a gente curtiu pra caramba aí, mergulhou com todos os corais e naufrágeis. Você tá comendo a nossa cidade também em Salvador, esse frauzão aí atrás. Tamo junto. Vamo logo, a gente faz o curso. Muito bom, valeu, valeu. Tchau, tchau.